Valeu, tio, valeu, mano. Meu Deus! Nossa, mano, eu ia dizer que essa bicicleta é muito maneira, olha! Caraca, que bicicleta maneira, mas, né, como não tem os raios pra aguentar o peso, entorta, né? Nossa, meu tio. Olha vocês, chat! Isso é um... Acho que ele tava peidando. O que é isso? O que era isso, mano? Nossa, foi bem mais feio. Nossa, foi bem mais feio do que imaginado. Nossa senhora. Uma cobra. Ô, e esse... E esse salsichão aí, chat, hã? E esse salsichão aí, meu vão? Caraca, maluco. Nossa, morreu 18 cachorros pra fazer salsichão aí, mano. Você não sabe o que fazer... Esse cachorro diferente aí, que é um javali. Nossa, igualzinha. Igualzinha, velho. Opa, manda. Muito bom. Meu Deus, que susto. E a tela, mano? Meu Deus, o gato cabia ali. Ai, moço. Não, não é pra criança. Faz isso, não. Eu vou tomar a copyright. Pera. Tá, né? Isso. É por isso que eu não vou em restaurante de rico. Não se vai em restaurante de rico, chat. Não se vai. Olha... Mano, o que é isso? Isso aqui não tampa nem... Nem um... Nem um porcentinho do meu estômago. Não tampa nem a sujeira do dente. Meu Deus, os carros, velho. É, não acontece nada, não. Apertar no alarme, não acontece, não. O que é isso, mano? Cara... Ele é o Chaves Reverso, mano. É o quê? Como isso? Não, mas isso não é uma tela de cinema de verdade. Que estranho, velho. Tô confuso. Um cachorrinho estranho, velho. Meu Deus, que brabo. Opa. Tirando um ronquinho. Nenhuma dor nas costas. Nada. Olha aí, chat. O grande mafioso. O que? Tem uma maior, velho. O que? Super Mario, bro. Super Mario, bro. Super Mario, mano. O que você é, mano? Oh, meu Deus, mano. Grande Super Mario. Ah, isso é aquele espontilismo, né? A arte de espontilismo. Au. Calma, Galinha. Tá funcionando bem. Tá funcionando certo. Tudo tranquilo. Eu vou jogar assim, Jonatas. Vou jogar assim. Meu Deus, ela botou onde? No meu computador esse celular dela aí, né? Oh, meu senhor. Uma ban... Numa só? Uma banuína? O que tá fazendo, velho? Ai, minha vovó. Mas qual é a graça de jogar... Hum, vovó... Aqui nem é a pista, mano. Aqui é o exit, é a saída do lugar, velho. Mano, como é que todo mundo viu a senhora pegar o negócio, botar, mirar, pegar a bola e ir e voltar? Ninguém falou nada? Oh, meu Deus, o que você fez? O que você fez? É isso? Foi pro céu, né? O cara foi pro céu. Meu Deus. Por favor, mano, segure o saleiro, mano. Meu. Olha o flop, a gente. O que é a ideia? Obrigado, Daniel, pelos dois pila. Ué. Vocês entenderam? Não, não é possível. É uma churrasqueira, que é um piano, que é uma cadeira de rodas motorizada. Bem, né? Dá pra solucomover, mata a fome. Ah. O chat tava escrito ali que a irmã dele colocou pimenta demais na comida. Aí a ideia dele foi, eu vou aspirar com o aspirador pra tirar a pimenta. Nossa. Lá se foi. Meu Deus, o McVulky. Não. Obrigado, Luca. Obrigado pelo pila, mano. Flux, obrigado pelo pila também. Ah. Que sapo. Que sapo. Tranquilo. De boa. Tranquilo. O Donald's destruindo o outro Donald's. Não, masqueico. Masqueico. Oh, masqueico. Fazer a curva, né, masqueico. Olá, pequenos mosquitos. Um mosquito? Um mosquito. Um mosquito. Um mosquito. Um mosquito. Um mosquito. Um mosquito. O meu telefone não vai se concentrar. Na carinha, chato. Oh, coisinha. Meu amigo. Nossa. Ele quer ir no banheiro, chat. Ele tá com pressa, hein. Ele é Nilson. Obrigado pelo pila, mano. Salve. Opa, opa. O que que seremos aí? Uma estrelinha? Perfeito. É igual, perfeitamente uma estrela. Muito bom, chat. Vai dar certo, vai dar certo. Ele tá escondido da câmera, velho. Que fofinho, mano. Ah, não vai beber isso não, né? Eu queria, eu queria que também a geladeira, quando eu botasse água, caísse um... Caísse um enroladinho frio. Eu gostaria, mano. Olha só. E aí, e aí? Que maravilha. Boa, boa. O grande arquiteto. O grande engenheiro. Meu Deus, o que que é isso? Isso é um jogo? É, Renatinho. Parece que hoje você pegou um peixe maior do que você conseguiria pescar, hein. Meu Deus. O que que é isso, velho? O passarinho tá parado voando? Ah, valeu, gatos. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tadinho. O gatinho não quer brincar com ele, chat. O gatinho desumiu, gente. Um ônibus com um chaminé, velho? Amado, meu Deus. Olha, olha, olha a canção. Eu não entendi. Ok, ok. O que estamos fazendo hoje? Eu vou cantar para vocês. Você vai cantar? Ela vai cantar, ela vai cantar. Eu me fico muito nervosa. Canta, canta pra gente, vai. Ok, ok, ok. Eu respeito. Ok. Eu vou cantar para vocês também, chat. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Começa assim, ó. Essa é boa. Eu gosto mesmo. Não mova o cachorro. Não mova. Jamais. Jamais moverás o cachorro. Meu Deus. Será? É mesmo. Meu Deus, ela é maluca, velho. O que mais você faz? E eu faço lives. Eu faço lives. Obrigado pela 5 Pila. Valeu. O gato está entrando dentro da bunda do cavalo, chat. O gato, ele está tentando entrar dentro do... O que é isso? Valeu, Marcos. Bom trabalho, mano. Foi o Marcos? Não, peraí. Foi outra pessoa. Foi o Shendi? Bom trabalho aí, Shendi. Valeu, mano. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado pelo donate, meu bom. O Marcos está vindo agora aí, ó. Cara, eu sou o seu maior fã também. Eu gosto muito dos seus vídeos. Eu sei que 10 reais não é muito. Mano, é muito, mano. Que isso? 10 reais é muito dinheiro, mano. Acredite. Eu sei que é muito dinheiro. Obrigado, mano. Valeu demais. Que isso? Obrigado demais, cara. Valeu. Valeu, valeu, valeu. É sim, cara. Valeu. Obrigado, mano. Que isso? É um pelicano? Eu tenho um caro de tempo pelicano em casa, mano. O que é isso? Por que você tem isso em casa? Ah, vou botar um pendrive no carregador? Boa, parabéns também, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu nunca, em meus 23 anos de ensinamento, vi esse tipo de desrespeço. Primeiro, eu estou desculpa. Por favor... Meu Deus! Sim! 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 É que a música tinha palavrão, chat, para quem é deitante em inglês, tinha uns palavrão na música. É o quê? O que que tem aí? Não. Não, o gatinho está safe, bem. Ah, tá levinho! Ah, tá levinho, hein? Tá levinho esse aí, chat. Ó, mais um. Ah, não. Mais um Nescau. Não, não... Não, funciona, moço. Não funciona, moço. Não funciona. Olha vocês vendo o live aí, chat. Olha aí, ó. Bonitinhos vendo o live aí, ó. Uhum. Ó. Ih, vão me atacar aqui, hein. Ih, que isso, mano. Perigoso isso daí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.